Dia 7 de setembro, não haverá manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Essa decisão foi anunciada nesta quinta-feira pelo governador do estado, João Dória, que alegou motivos de segurança. Esse impasse acontece não só em São Paulo. Esse medo de confronto acontece em vários estados do país. Essa polarização foi acirrada aqui em São Paulo, especialmente, depois que o governador afastou um coronel da polícia militar acusado de inflar a militância, policiais militares, comandados dele, muitos deles, a comparecer à manifestação. Mas isso pode acontecer? Para conversar com a gente sobre todas essas questões, eu convidei o meu colega jornalista e companheiro de telejornal, o querido Percival de Souza, está aqui já com a gente. Percival, muito obrigada pela sua presença. Você, além de ser um querido companheiro, você é um especialista em segurança pública, você é uma pessoa que tem contato com o pessoal dos quartéis, com os policiais militares, com os comandos, e você, melhor do que ninguém, como colega jornalista, pode dizer qual é o humor das tropas. Há quem diga que a maioria é bolsonarista, mas mesmo assim, sendo a maioria bolsonarista, estaria disposta essa maioria a ir para as ruas, levando suas armas e a brigar pelo presidente Jair Bolsonaro? O que você sente, meu querido Percival de Souza? Luciana Liviero, que bom falar com você novamente. Você é uma querida amiga, mora no meu coraçãozinho. Eu estou sempre à sua disposição, porque é uma alegria a gente participar dos debates de interesse público. Então, alegria toda minha de estar aqui com você. Vou procurar tirar as suas dúvidas. Nos últimos dias, hoje, inclusive, tenho tido muitos contatos, não só com o pessoal da Polícia Militar, mas com o pessoal do Exército e da Aeronáutica e da Marinha. Então, eu estou, com o meu pensamento, conhecendo o que se passa no interior da caserna, os ânimos estão exaltados ou não, para fazer um resumo aqui para você. E o resumo, Luciana, é o seguinte. Militar, dativa, não pode participar de manifestações de jeito nenhum. Não pode. É vedado, inclusive, constitucionalmente, as manifestações políticas de policiais ou militares, de policiais militares ou militares, só pode ser feita por agentes que já estejam na reserva, ou seja, que não estejam no serviço ativo. O que acontece, Lu, aqui, não entre nós, mas entre os seus espectadores, que é o seguinte. Os militares estão aprendendo a fazer política com civis. Você não tinha antigamente esse tipo de coisa. Então, o clima está de muita tensão. Eu posso te dizer uma coisa. Isso que você resumiu, que está acordado, que ninguém vai, isso é uma coisa de bastidor. Porque, na verdade, é uma incógnita. Porque eu sei que estão sendo convocados, alugados ônibus. O que vai acontecer no dia 7 de setembro, com exatidão, a gente não tem condições de saber. Eu me parece que nós vamos ter muitas surpresas no dia 7 de setembro. E as coisas estão definidas. Você é contra ou a favor? Se esses dois grupos se encontrarem na Avenida Paulista, o Lu, vai ter confusão. Vai ter confusão. E aí nós vivemos uma situação insólita. Porque a tropa de choque, o comando do policial de choque e da Polícia Militar, é uma tropa reserva, Lu, do comando geral da Polícia Militar. É uma tropa reserva do comando geral. Então, ela não pode permitir certos tipos de coisas. vandalismo, depredação, quebra-quebra, break-block. Não pode ter nada disso. Se houver confronto e tiver atrito, vai se criar uma situação delicada, em certo momento, como policial contra policial, policial reprimindo o policial. Então, tudo isso ainda é um gigantesco ponto de interrogação. Você tem as previsões legais. Estou aqui com o meu livrinho aqui. A Constituição. Está aqui a minha Constituição. Aliás, o que você quiser saber, para ligar o assunto, a gente pode comentar junto. Então, vamos ver se a lei será respeitada. Repito, resumindo. Policial da ativa não pode participar de manifestação de jeito nenhum. Da reserva é outra história. Inclusive da reserva do Exército da Marinha e da Aeronáutica. Olha, Percival, pois é. Mas aí, você veja, tem um coronel reformado, ex-comandante da Rota de São Paulo, que certamente você conhece, já conheceu, o Alberto Sardilli. E ele disse que a intervenção militar para defender a democracia não é golpe. Em entrevista ao jornalista Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, ele disse que a maioria da tropa é bolsonarista, 80%, segundo ele, e que haverá adesão, inclusive do pessoal da ativa. Ele disse que o presidente é militar, e por isso a tropa se identifica com ele. Atualmente, ele é chefe de gabinete do deputado estadual paulista, Frederico Dávila, que é do PSL. E, segundo ele também, a punição que foi dada pelo governador João Dória ao coronel Lacerda, revoltou a corporação. Ele fala que foi uma intervenção política. E, por outro lado, também nós temos, então, mais uma pessoa aí da Rota, dizendo isso, que, olha, veja bem a frase dele, intervenção militar para defender a democracia não é golpe. A gente vê que o conceito de defender a democracia às vezes não bate, né, Percival de Souza. E, por outro lado, nós temos outro tenente-coronel que você também deve conhecer, Paulo Ribeiro, que gravou um vídeo. Sou o tenente-coronel Paulo Ribeiro. Estamos vivendo um momento delicado em que aventureiros e irresponsáveis tentam nos conduzir para a consecução de seus objetivos espúrios. A polícia militar se destina à estrita obediência ao ordenamento jurídico e à defesa da dignidade humana, sendo, portanto, vedado aos seus integrantes pregar a ruptura institucional e democrática do país. O poder político só é conquistado pela via legal, o voto. Senhor governador, o senhor é o comandante maior da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É de sua inteira responsabilidade frear a roubos delirantes que visem a quebra da ordem disciplinar na PM de São Paulo. Por isso, caros combatentes, permaneçamos firmes e leais ao povo de São Paulo. Concentremos nossos esforços em nossa luta por melhores salários, pois esses que nos concitam a defender um presidente que nada faz pela PM estão muito bem recompensados em cargos comissionados no governo federal. Eu conheço muito bem o Paulo Ribeiro, que é humanista, de fato. Ele, inclusive, é professor universitário. É ligado a uma comissão, a um departamento de direitos humanos da própria corporação. Aliás, ele fez um trabalho que ele estava apresentando na Universidade de São Paulo e foi ameaçado e ofendido lá dentro da Universidade, eu, Lu. Isso houve com o Paulo Ribeiro, que, aliás, é uma coisa absurda. Agora, em tempos que todo mundo é especialista, jurista, constitucionalista, todo mundo é hoje. Aliás, é o que me irrita um bocado, viu? Porque tem cara que é especialista em segurança, eu, Lu, nunca entrou numa delegacia, nunca entrou num quartel, nunca foi no fórum e nunca entrou num presídio e é especialista em segurança. Eu acho isso inacreditável. Mas, enfim, então vamos usar o argumento dele. Quem que tem que falar pela corporação é o comandante-geral. Claro que o comando-geral da Polícia Militar deve obediência ao governador, mas quem fala patropa é o comandante-geral, não é o governador. E as relações extramuros da Polícia Militar, com o governador, não são boas. Nós temos dois artigos na Constituição que sintetizam aquilo que ele falou, o coronel Ribeiro. O primeiro é o artigo 142, que fala da eventual mobilização em defesa da pátria ou dos princípios constitucionais ameaçados. Isso está lá no artigo 142. mas essa intervenção não dá à corporação o poder de exercer um poder moderador como muita gente está querendo argumentar que o poder moderador são as forças amadas. Não, 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 não é isso que está lá. Aliás, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Tem gente que põe na boca de um autor porque ele não disse, argumenta com coisas que ele não disse. então precisamos ver o que o autor disse e a Constituição no artigo 142 resume isso que eu acabo de dizer. O outro artigo, Lu, é o 144, que define as atribuições de todos, Forças Armadas e das Polícias. No caso da Polícia Militar, está lá, artigo 144. A função dela é que até a Constituição de 88 era exercer o policiamento ostensivo, passou a ser olha a sutileza do texto, passa a ser polícia ostensiva no artigo 144 desde 1988. E, além disso, o que não havia até então, que a função da Polícia Militar era garantir a ordem pública, outra sutileza semântica, passa a ser desde 1988 preservar a ordem pública. Entre preservar e garantir a uma diferença sutil, mas que, operacionalmente, é muito forte. Então, quem fala em nome, quem decide, quem toma as decisões pela corporação, é o comando-geral. Tanto é que, no caso do coronel lá do CPIC, da região de Sorocaba, quem o afastou de imediato foi o comandante-geral. Ele é que fez isso. O governador apenas deu uma entrevista lá explicando que essa medida havia sido tomada. No caso do coronel Melo Araújo, que é da reserva, mas como na ativa, sua última atividade foi comandar a ordem, ele assumiu que é um cargo da União, o CAGESP, é um cargo para o qual ele foi designado pelo presidente Bolsonaro, e ele fez uma convocação para o 7 de setembro para que os manifestantes se reúnam, se agrupam, se agrupem lá no quartel da OTA, o Casarão Amarelo lá da Avenida Tiradins, o que também é uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. Enfim, são ânimos um pouco exaltados, um momento assim de insegurança institucional, um momento assim de receios, é um momento que exige muito pé no chão de todos, polícia militar, polícia civil, exército, marinha, aeronautas, todo mundo, políticos, deputados, senadores, é preciso ter muita cautela no momento que se tornou delicado por essas circunstâncias que nós estamos comentando aqui. De fato, a situação é muito assim, deixa uma dúvida, um grande ponto de interrogação, eu estou vendo gente aqui no chat, inclusive, dizendo que tem que ir para a rua, que tem que se manifestar, eu quero saber a opinião de quem está assistindo esse vídeo, quero que vocês deixem aqui no comentário, vocês acham que manifestantes contrários a Bolsonaro devem ir nesse mesmo dia exercer o seu direito de se manifestar ou como indica o governo de São Paulo devem procurar um próximo dia, o dia 12 de setembro ou outro dia que queiram para se manifestar também. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri